Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós fizemos essa máscara. Está aqui no canal, mas eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para vocês darem uma olhadinha, tá? Olha, no canal também já tem tapete feito com retalhos, bolsa, almofada, enfim, inclusive o necessaire, dá uma olhadinha lá. Hoje nós vamos fazer esse puxa saco, gente olha que coisa linda, só com retalhos e retalhos pequenos. Olha, muito bacana né? Eu no passo a passo estou deixando os tamanhos né, que é apenas dois tamanhos que vocês vão utilizar para fazer essa peça, tá? Então obrigada por estar aqui comigo, meus seguidores queridos, muito obrigada pelo carinho de sempre, por deixar seus comentários. Eu fico muito feliz, se você que me assiste gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, eu fico muito grata e feliz. Não se esqueçam de ativar o sininho, me sigam nas redes sociais, está aqui embaixo também o link no Instagram, eu tenho uma página né, no Facebook. Lá, que é onde eu posto as peças também. Então, grande beijo para vocês e vamos começar. Então, gente, vamos lá. Vocês vão precisar cortar 20 peças de 10,5 por 10,5 centímetros, que são essas aqui. Vão cortar 16 peças de 11,5 por 11,5 centímetros, tá? Essa de 11,5 centímetros vocês vão dobrar assim, olha. Observe a posição. E cortar na dobra. Vai ficar assim, olha. Tá? Com todas as 16 vocês vão fazer isso, dobrar e cortar, ok? Então, vamos começar aqui. Observe que eu já coloquei da forma que eu quero que fique, né? Então, primeiro que vocês vão pegar um quadrado desse e esse aqui, olha. E costurar. Passar aqui um pezinho de máquina. Observe como é que tá, sabe? Essa pontinha vai ficar porque depois vai se cortar. Se não, não vai bater direitinho. Aqui. Observe aqui. Tô deixando dessa forma. Eu peguei esse. Agora, eu vou pegar o outro quadrado com a outra peça e fazer isso. Vou costurar aqui. Agora, vai ficando assim. Depois que eu fiz as duas costuras, eu vou posicionar essa peça aqui. E vou passar também um pezinho de máquina. Aí, eu costuro. Deixa eu só colocar isso pra cá, pra vocês entenderem melhor. Pronto. 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 Aí, eu costuro aqui, ó. Um pezinho de máquina. Aí, volto. Aí, essa outra peça, eu vou costurar igual eu fiz na primeira. Aqui. Vou posicionar aqui. Tá? Aí, fez isso. Pega esse outro quadrado e posiciona essa outra peça. Costura também um pezinho de máquina. Faz isso. Depois, junta igual eu fiz aqui na primeira. Junta essa peça com outra. Só é fazer isso. Aqui. E costurar. E assim, vai dando continuidade em todas. Pega a próxima. Né? Vai fazer isso aqui. Tá? Esse quadrado, vai colocar nesse e vai continuando. Então, vamos pra máquina. Então, gente, vamos lá. Começar pela primeira peça que eu já mostrei pra vocês, né? Pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Máquina doméstica. Tá? Se não tiver, pode fazer na outra industrial. Não tem problema. Sempre o pezinho de máquina. Vamos pegar a segunda. Segunda peça, né? Segundo quadrado. Fiz os dois. Deixa eu só conferir aqui, ver se tá tudo ok. Sim, tá tudo ok. Observem. Fica assim e o outro dessa forma, né? Agora nós vamos juntar. Sempre deixando uma costurinha pro lado e a outra pra outra, olha. Vamos lá. Gore. Olha, ficou assim. Agora eu vou pegar outra peça e posicionar aqui. Fica assim. Agora eu vou pegar essa outra e vou posicionar. Deixa eu só conferir direitinho para a gente não errar. Agora eu vou posicionar aqui. Fica assim. Agora eu vou pegar essa que eu acabei de costurar a peça. Agora eu vou juntar aqui. Agora eu vou pegar essa peça. 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 Então, já passei bem a ferro. Agora é fazer isso. Cortar esses excessos aqui. Essas pontinhas. Todas. E aqui nas laterais é dobrar assim. E cortar. Nesse lado e desse aqui também. Tá? Vai ficar dessa forma. Aqui olha. Corta as laterais, né? Corta aqui. Ok? Então eu vou fazer isso e a gente já continua. Então gente, já cortei, né? Cortei as laterais também. Ficou assim. Ficou assim. Olha. Essas pontinhas que eu corto daqui, eu guardo para fazer outra peça, né? Olha. Tá? Então guardem de vocês também. Então agora eu vou fazer isso. Olha, eu quero que fique dessa forma. Aí eu vou fazer isso. Essa aqui que eu acabei de fazer, eu quero que fique na parte de cima. Eu vou fazer assim. Deixa eu disponibilizar aqui. Essa aqui e aqui. Olha. Aí eu vou pegar essa peça, vou costurar, fazer uma costura aqui. Tá? Aí eu pego essa outra, vou só juntando as peças, tá? Vou fazer uma costura aqui e essa outra também. Vou fazer uma costura e vou passar bem a ferro novamente. Ok? Então gente, ficou assim, olha. Já passei bem a ferro. Tá? Agora nós vamos fazer isso aqui. Pegar nessas duas laterais e medir quatro centímetros. Tá? Toda essa lateral que é na parte de cima e na parte de baixo. Quatro centímetros. Aí eu estou usando, eu vou usar o viés. Esse viés é o viés pronto, que ele tem três centímetros e meio de largura. Tá? Mas vocês podem fazer a tirinha de vocês e colocar do tamanho daqui da largura da peça. Tá? Então. Onde eu fiz essa marca, essa marcação aqui, eu vou posicionar o viés. Bem em cima, tá? Cobrindo a marcação aqui, bem pouquinho assim. E vou passar uma costura aqui e outra em cima e outra embaixo, pra prender o viés. Vou fazer isso aqui também. Mesma coisa aqui em cima. Tá? Depois que eu fiz isso, eu vou posicionar o viés nas duas laterais. Observe que eu estou pregando esse viés, é onde vai o elástico na parte de dentro. Na parte do avesso do tecido, tá? E aqui, eu vou posicionar esse viés. Eu vou fazer assim. Eu vou costurar aqui. Exatamente por cima dessa dobra. Vou fazer isso nas duas laterais, gente, tá? E vou virar aqui, olha. Passar pra esse outro lado. Aí, eu faço isso. Eu vou fazer melhor aqui, gente. Pra não ficar tão que eu ia fazer, ia dobrar aqui e fazer novamente. Mas, eu vou fazer assim, olha. Então, pra ficar bem fininho. Aí, olha. Eu peguei aqui, né? Costuro por cima dessa dobra. Viro pra esse lado. E essa outra parte que já está dobrada, eu viro pra cá, bem junto com o tecido. E viro novamente. E passo uma costurinha prendendo esse viés. Tá? Eu vou fazer isso nas duas laterais, ok? Então, gente, ficou assim. Posicionei os viés. Do jeito que eu falei pra vocês. E essa parte aonde vai o elástico, tá? Então, acabou essa parte. Eu cortei pra fazer a alcinha, né? Onde nós vamos pendurar o poxa saco. Cortei 12 centímetros, tá? Do viés. Vocês podem fazer 3 centímetros de largura esse aqui. Aí, eu vou fazer isso, olha. Eu vou dobrar e dobrar novamente. Vou passar uma costurinha aqui. Prendendo essa parte. E vou posicionar no poxa saco. Tá? Então, eu estou usando o elástico aqui. Número 14, tá? 14, né? 20 centímetros eu cortei. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Tá? Duas peças de 20 centímetros. Agora, nós vamos fazer isso. Inserir esse elástico. Olha aqui. Viu que ficou assim? Aí, eu vou depois passar uma costurinha prendendo, tá? Eu passo uma costurinha prendendo aqui. Pra poder fazer a costura final. E vou continuar inserindo. A forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo também. Na outra peça. Depois que fizer isso. Inserir o elástico. Eu vou... Isso aqui já vai estar costuradinho. Prendendo aqui. E eu vou posicionar assim, olha. Observe que eu não estou colocando assim. Eu vou colocar dessa forma. Tá? E eu vou fechar a peça já com elástico, né? Dessa forma aqui. Não vou fazer costura francesa. Vou deixar assim mesmo. E fazer um zigue-zague. Tá? Então, vamos para a máquina agora. Então, já inseri os elásticos, né? Nas duas partes. Posicionei aqui, olha. A alcinha. Tá? Posicionei bem no meio aqui da costura do viés. Onde eu coloquei o elástico, tá? Agora nós vamos fazer assim. Colocar aqui direito com direito. E passar um pezinho de máquina. Começa com retrocesso. Termina com retrocesso. E essa peça já está pronta. Já vai estar pronta, tá? Então, vamos lá. Sim. Depois que eu fizer essa costura, eu vou passar o zigue-zague, tá gente? Deixa... Olha, a ideia é que vocês... Que todos consigam fazer essa peça. Não vou fazer nem a... O acabamento com costura francesa. Que fica bonito do mesmo jeito assim também. Como você precisa pro Raymonte? Não vou fazer que水 rápido, ótimo navio. Feles desconto. Engençoou o do Jiménie. O fim. Tchau. 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 Olha, tá prontinho, né? Aqui. Olha como ficou. Deixa eu medir pra vocês, tá? Olha, do jeito que ele tá aqui. Dessa forma, ele já está com o elástico, né? Ficou 46. Por 26. Isso. Ok? Então, gente, tá aqui a peça cheia. Olha, o puxa-saco tá cheinho. Olha que lindo como ele fica. Olha atrás. Então, aproveite bastante. Vamos decorar a nossa casa, né? Deixe o comentário de vocês. Obrigada por estar aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.